Boa noite, meu amigo Acelio. Presenciei semana passada no seu blog um cidadão reclamando e reivindicando a questão da falta de água na cidade de Codó. E isso já está virando rotina em todos os bairros, né? E a gente não vê em momento algum o poder público, o SAAI, que é a autarquia, preocupado em realmente querer solucionar, resolver esse problema. Já são aí as 22 horas, 10 horas da noite e a situação é essa aqui, aqui na rua Nazeu Quadros, bairro São Sebastião, próximo ao restaurante Malagueta. Hoje nós temos 19 vereadores que eu não vejo nenhum preocupado em querer reivindicar, cobrar essa questão da água nos bairros de Codó, que realmente já virou um descaso, né? Se quiser tomar banho, tem que vir aqui na torneira para tomar banho de mangueira, porque na parte interna mesmo da casa não tem água. Não sobe para encher a caixa e quando chega nesse horário ainda aqui na porta.